Olá pessoal, qual é a melhor forma de fazer as pessoas incentivarem elas a sustentabilidade, a reciclagem? Mexendo diretamente no bolso. Aqui na Europa, quando você compra uma simples Coca-Cola, você paga pela embalagem, mesmo que ela seja reciclada. Você paga um valor por ela e o que você faz? Você tem que trazer ela de volta, se você quiser receber esse dinheiro de volta, coloca na máquina e já te dá os 25 centavos que você pagou pelo ticket, pela garrafa de volta. Então na hora que você finalizar a compra, você bipa esse código de barra e ganha os 25 centavos de desconto, ou se for comprar uma outra garrafa, pode trocar pela outra garrafa. Da mesma forma como há também um lugar para descarte de lâmpadas e baterias e outros tipos de eletrônicos aqui, apesar de esse não receber o dinheiro de volta, é apenas um ponto para que você faça o descarte correto.